Bom dia, pessoal. Manhã de domingo estou aqui no Hospital da Criança. Vim fazer a visita ao pequeno José Ribamar, de 9 anos, a dona Luísa, lá de Carutapera. Fui prontamente atendido hoje aqui no hospital pela doutora Valdênia, pelo doutor Fabrício. Já liguei também para o secretário de Saúde do Estado do Maranhão, doutor Carlos Lula, e me garantiu que essa semana já está tomando todas as providências para que o José Ribamar, esse príncipe de 9 anos, possa fazer a cirurgia. Então, agradecer a todos vocês que se mobilizaram nas redes sociais, a todos vocês que publicaram. E eu estou, nesse momento, dando satisfação a vocês de já estar sendo encaminhado. E vamos continuar acompanhando. Amanhã eu tenho a reunião com o secretário de Saúde, doutor Carlos Lula, e provavelmente essa semana será feita a cirurgia. Agradecer o apoio de todos. Dona Luísa, não precisa chorar. Está tudo certinho, vai dar tudo certo. Será que vai agradecer o pessoal que publicou? É, por todos que ajudaram ele. Deus enviou pessoas para nos ajudar, mesmo sem nos conhecer. Então, eu quero agradecer a todos que compartilharam, todo mundo que Deus colocou no coração para ajudar. A gente está aqui. A gente não conhece ninguém aqui. A gente mora no Itália Itapera, a última cidade do Maranhão aqui. Fica difícil do Maranhão comparar. A gente vem para cá sem conhecer ninguém. E a gente é bem humilde, não tem condição. Mas, graças a Deus, Deus enviou pessoas para nos ajudar. Eu quero agradecer a todos. Muito obrigada, Deus. Que Deus abençoe a senhora, abençoe o seu filho. Vai fazer a cirurgia, vai correr tudo bem. Vai fazer a cirurgia, vai correr tudo bem.